Os laços entre a União Europeia e Cuba estão mais fortes do que nunca. Quem o garante é a chefe da diplomacia europeia. Federica Mogherini está na Ilha das Caraíbas para uma visita de dois dias que tem como objetivo definir com as autoridades cubanas a forma de desenvolvimento do acordo de diálogo político e de cooperação assinado em Bruxelas em dezembro de 2016. Aludindo à alteração na política dos Estados Unidos da América para Cuba, Mogherini afirmou que, independentemente das mudanças de políticas em Washington, a mensagem que trago aqui é a de que a amizade e o relacionamento com a União Europeia são para continuar, são sólidos, estão estáveis e são confiáveis. Sempre existiram e estamos hoje pela primeira vez num quadro legal que nos permite expandir áreas de cooperação. A alta representante da União Europeia para os assuntos externos e a política de segurança referiu ainda que, embora haja divergências, o diálogo entre as partes prevalece. Este diálogo permite-nos discutir a situação dos direitos humanos tanto na Europa como em Cuba. Embora existam diferenças nos nossos respectivos pontos de vista, a abertura e a vontade de discutir com respeito mútuo estão sempre presentes. Federica Mogherini vai ainda reunir-se com vários dirigentes cubanos. O acordo que estabelece as bases entre o Bloco Europeu e Cuba entrou provisoriamente em vigor em 1 de novembro Para a sua aplicação total, o texto precisa de ser ratificado pelos parlamentos dos 28 Estados-membros.